Olá gente, eu sou Rosemar, estou aqui para gravar mais um vídeo e também para pedir desculpa para vocês que eu prometi que toda semana estaria fazendo um vídeo sobre o autismo, sobre a inclusão do autista adulto e devido aos problemas pessoais eu acabei não fazendo os vídeos como eu prometi mas também não desisti, então hoje eu vou estar falando sobre esse assunto, o porquê, qual foi o meu assunto pessoal no qual eu me distanciei um pouco, sabe, das redes sociais os meus motivos em particulares, mais sobre a situação da responsabilidade dos encargos que eu tenho de ser uma mãe de um autista, ainda bem, ainda mais, né, na situação de eu ser uma mãe solo uma mãe sozinha, eu cuido do meu filho sozinha minha família mora fora, minha mãe não mora aqui na cidade onde eu moro e praticamente eu sou mãe e pai do meu filho, praticamente não, com certeza, né e isso às vezes, gente, o psicólogo da gente vai a mil eu sou uma pessoa que eu, desde muito nova, que eu tenho problema de ansiedade e por ser mãe, por ter muita responsabilidade, isso me suga muito, sabe, porque eu sou uma mãe super protetora e por ser uma mãe de autista, a gente tem muito medo, gente e não adianta falar que não tem, porque a gente tem medo e a gente quer tentar ou estudar mais uma forma do que nossos filhos vivam bem é, a gente tá sempre procurando alguma solução e quando a gente não encontra essa solução, a gente fica perdida eu realmente, essas duas semanas, eu estou passando por um processo de muita, assim, ansiedade, muita preocupação e isso me faz eu me isolar um pouco às vezes vem pensamentos que a gente não quer pensar, mas pensa e aí você quer refletir sobre isso e isso também fez com que eu estudasse essas duas semanas que eu fiquei sem fazer vídeo é, que o autista também tem a mesma vive a mesma situação que eu, mãe e é pior ainda do que eu, né, porque tem autista que ele demonstra, sabe, a ansiedade dele e até fala e expande ela, né e tem autista que não eu tava lendo uma matéria onde fala que o autista que não é severo, né, que o autista leve por ele não entender muito é, o quadro de ansiedade o quadro de lidar com o mundo existe muitos suicídios eles se matam, eles não se entendem é, ou às vezes ele se isola tanto, tanto que é como se eles vivessem dentro de um de uma prisão escura e nós que temos esse problema também, assim, só que nós enfrentamos, nós sabemos lidar nós tomamos medicação nós procuramos refúgio, né às vezes é o meu refúgio é Deus é, porque eu acho que o único refúgio que te dá fortaleza é a fé e às vezes quando você se vê meio fracassado você eu pelo menos faço isso eu eu me tranco muito na minha no meu mundinho, mas com Deus ao meu lado, né sempre e então eu falo assim eu mãe de uma autista de 30 anos tenho essa essa situação imagina imagina o autista que não sabe lidar com com ansiedade não sabe lidar com com medo não sabe lidar com com pânico deixa eu te dar um exemplo o meu filho ele não diáloga ele não faz um diálogo comigo mas ele entende tudo e eu venho percebendo eu venho percebendo que o fato dele assistir o noticiário ele gosta muito de estar atualizado a palavra guerra faz com que ele fique nervoso e ele está entendendo que a guerra é uma coisa ruim entendeu e ele não sabe em que ponto a guerra pode atingir a ele entendeu ele sabe que a guerra está matando pessoas então ele não sabe explicar ou perguntar para mim mãe o que está acontecendo por que essa guerra você escuta falar que a guerra está é para uma guerra de países e é para ele a palavra guerra é a guerra que está matando é o que ele entende e isso fica na cabecinha deles e muitas pessoas que são normais que tem a psicologia boa devido ao fato agora do covid né gente que foi a gente está graças a Deus espero que Deus do céu faça com isso amenice já está já está ficando bem melhor né é mas muitas pessoas se sentem perdidas por ter perdido um ente querido por não não estar sabendo lidar com o que o covid deixou de destruição né porque deixou um rastro de destruição tanto no financeiro como no na família né por percas de entes queridos então é o que eu falo nós entendemos e muita gente ainda por mais que entenda vem comentando suicídio então o eu pra mim que sou tenho muita fé o suicídio ele é uma é uma pessoa com muito com medo muito profundo com medo muito profundo e e a gente tem que procurar ajuda a gente tem que desabafar é eu percebo que no é na internet existe muitas mães que às vezes pedem ajuda e principalmente as mães dos deficientes então gente vamos se unir mais pra falar sobre sobre essa situação vamos desabafar mais é não não é fácil não vamos é por mais que seja difícil não vamos usar o problema dos nossos filhos como se fosse uma coisa que torturasse a nossa vida por mais difícil que seja é a gente a gente tem que passar pra eles que a gente é capaz de cuidar deles e aquela mãe que se sente incapaz né eu não julgo mas que ela procure ajuda procure psicóloga procure um grupo de apoio procure a pai a ama qualquer lugar onde ela possa falar eu preciso de ajuda se a pessoa bater a porta na tua cara vai em outra se a pessoa bater novamente procure um amigo mas não culpe seu filho e nem se culpe tá bom porque nós não estamos sofrendo só por ser mãe de deficiente ou ser mãe de um de um filho especial nós estamos sofrendo com tudo então vamos se unir mais na paz com amor pelos nossos filhos pelo ser humano né e eu tô aqui ó fazendo esses vídeos vou voltar a fazer eu tô com o ligeirinho do rádio no canal imprensa eu também tô no facebook né no minuto do deficiente que é o grupo do ligeirinho do rádio tô mandando beijo pro ligeirinho pedindo desculpa pra ele não estou deixando você na mão tá amigo a gente tá junto nessa parceria e a gente vai continuar lutando pelas nossas causas lutando pelas nossas vidas e vida que cede que é Rosemar mãe de autista é o meu boneco eu vou buscar meu boneco